Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou ensinar o método pra vocês e se você tiver um boleto, qualquer boleto de água, energia, de internet que você quer pagar Eu vou ensinar o método que você pode pagar ele diretamente com o seu cartão de crédito e dividir até em 12 vezes Caso você tiver um amigo também que tem uma conta digital, se você quiser pagar ele, ele pode estar imprimindo o boleto E mandando pra você, você pode estar pagando diretamente com esse aplicativo e com o seu cartão de crédito, parcelando em até 12 vezes Então fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai fazer esse procedimento Bom, você vai precisar de duas coisas aí, praticamente né, que é o cartão de crédito que você vai ter que ter, o seu cartão de crédito E o outro é o aplicativo chamado PagBank Mas você pode ficar tranquilo que eu vou estar deixando o nome do aplicativo, o link dele aqui abaixo na descrição Você clica, baixa ele, é simples e fácil pessoal, você criar uma conta nesse aplicativo Ele vai te pedir alguma documentação sua, como uma documentação básica Assim que você inserir tudo a sua documentação, sua conta automaticamente na mesma hora vai ser aberta Então você entrou no aplicativo, você vai cadastrar o seu cartão Depois que você tiver cadastrado o seu cartão, aberto o aplicativo A gente vai nessa tela aqui, na opção timeline do aplicativo do PagBank E vai ter essas opções aqui na tela Qual que a gente vai precisar clicar para fazer esse procedimento de pagamento do boleto via cartão Bom, como vocês podem ver, logo aqui abaixo vai estar 12 vezes no cartão Onde nós vamos clicar Vamos clicar aqui em pagar contas E aqui a gente tem várias opções Onde a gente pode estar copiando com o código de barra Ou você pode estar lendo também com o leitor da câmera do seu celular Vamos clicar aqui na primeira opção Pagar o dono código de barra parcelado no cartão Aqui ele vai abrir automaticamente já o leitor de código de barra Mas esse aqui não é o nosso foco Eu vou gerar um aplicativo, eu vou gerar um boleto para vocês na prática Para vocês verem como é que vai proceder o pagamento Eu vou aqui digitar o código de barra Eu já estou com o aplicativo aqui aberto Que é o meu aplicativo do Neon Eu vou digitar um valor aqui Vou emitir um boleto Vamos emitir o boleto aqui O aplicativo Neon Bom, aí no Neon aqui já foi gerado um boleto Aí como vocês podem ver, esse aqui é o código de barra do boleto Se eu clicar nele Isso aqui é uma demonstração para vocês, pessoal Mas todos os boletos que vocês vão pagar vai ter esse código Você se copia E a gente voltando aqui no aplicativo A gente vai colar Aqui automaticamente ele já reconheceu que eu tinha copiado um código de barra E automaticamente ele já colou aqui Já no espaço onde já vai inserir o boleto A gente vai dar um continuar Vamos esperar aqui a transação Aqui ele vai me informar todos os dados do boleto que eu coletei lá Com o dado código de barra Como vocês podem ver aí, aqui é o Banco Neon Ele é vinculado ao Banco Votorantim Aí vai estar aqui o nome do pagador Vai estar todo o nome do cliente que você quer pagar ele via boleto E aqui embaixo você tem várias opções Você também, como eu falei, você pode alterar a forma de pagamento Aonde você pode já estar inserindo o seu novo cartão de crédito De sua preferência O meu cartão de crédito que já está inserido Estou fazendo demonstração como vocês vão proceder E vocês podem clicar aqui em cadastrar novo cartão Vocês clicando aqui Vocês clicando aqui em cadastrar novo cartão Ele vai aparecer dessa forma Onde você vai colocar o número do seu cartão A validade No momento que para mim apareceu limite excedido Porque eu já tenho 4 cartões cadastrados aqui no aplicativo Ok Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui Já estou com o cartão da Visa aqui cadastrado E logo aqui embaixo você pode ver Tem a taxa de parcelamento E lembrando pessoal Cada mais parcela que você for parcelar Então mais vezes Mais duro você vai pagar Como vocês podem ver ali Tem uma taxa de 2,39% pagando no cartão E você vai ver aqui o número atualizado aqui embaixo Já com essa taxa aí inclusa Se você quiser parcelar Você clica aqui em alterar Quando é a quantidade de parcela Você vai ver aqui até em 12 vezes Vou pagar numa vez única E se você confirmou tudo certinho Você vai clicar aqui em confirmar pagamento E aqui ele vai estar validando o código Vamos aguardar aqui validar o código Se demorar um pouco Eu vou cortar o vídeo Depois eu volto com vocês no final Já com ele finalizado Então nem precisou cortar o vídeo Pessoal como vocês veem aí Já foi realizado o pagamento já Do boleto que eu gerei Como vocês viram aí do Banco Neon E como vocês podem ver aqui Pagamento realizado com sucesso Então eu paguei o meu boleto diretamente Com o cartão de crédito E também vocês podem estar fazendo isso aí Com outros vários tipos de boletos Como eu falei para vocês Não tem nenhum boleto específico aqui Que você pode pagar diretamente no aplicativo Nem vai ter mais boletos Se você estiver defendendo com um amigo seu Que tem conta digital É só você fazer ele imprimir um boleto No nome dele E você pagar diretamente aqui no aplicativo Então pessoal Esse aqui foi o vídeo que eu tenho para mostrar para vocês Essa dica aí Se você gostou aí Deixe seu like Se inscreva no canal Porque aqui eu sempre tenho dicas Como é esse cartão de crédito investimento E utilidade pública Eu vou ficando por aqui Então até a próxima Tchau Tchau Tchau